Corrado, mas eu não anuncio. Quem é que não anuncia? Você não anuncia. Você tem qual o seu negócio? Qual o seu nome? Meu nome é Paulo. Paulo. Isso. Você, qual o seu negócio? A gente faz propagação de negócios para franquias e licenciamentos. Tá bom. Como que os clientes descobrem você? Através de indicação, somente. Indicação. Isso. Tá bom. Você tem controle sobre a indicação? Você tem controle sobre quem indica você? Raramente. Raramente. Você não sabe o que o outro está falando. E aí alguém chega e fala, ah, Paulo, fulano de tal me falou de você. Exato. Legal. Então você está incorrendo num custo aí que se chama custo de oportunidade. Tem custo. Indicação tem custo. Que você não controla. Você poderia estar controlando mais o seu negócio, sem depender de indicação, e você não está. Logo, você está perdendo oportunidades que você poderia ter, mas você não está lá. Então você tem um custo, que é o custo de oportunidade. Ok? Uma outra coisa. Você tem escritório? Sim, escritório. Onde que fica o escritório? Fica em Uberlândia, Minas Gerais. Fica em alguma rua legal, assim, ou é em algum muquifinho, assim? Não, não. É uma avenida bem movimentada. É bem movimentada? Bem movimentada. Mas por que você não pega o escritório num muquifo? A questão do tráfego de pessoas... As pessoas passam na frente? Passam na frente, exato. Entendi. Quanto que você paga de aluguel? Dois mil e setecentos reais. Se você pegasse a mesma metragem e fosse numa rua que não passasse ninguém, quanto que saía o aluguel lá? Mil e duzentos reais. Mil reais a menos? Isso. Então você está pagando mil reais compulsoriamente todo mês de divulgação? Sim. E você falou que você não anunciava. É, é assim. É um anúncio... Vendo por esse ponto de vista, né? É um anúncio. Sim. Mil reais no Google, pro teu negócio, faz um estrago. Verdade. Um estrago. E você escolhe quando que você vai anunciar ou não. No teu caso, é compulsório. Querendo cliente ou não, viajando ou não, de férias ou não, mil reais. Sim. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então você tem dois custos aí. O custo da oportunidade perdida e o custo da divulgação mesmo. Só que você divulga em ponto comercial. Divulga em estar num ponto mais caro. Pagando mil reais a mais todo mês. Com certeza. Entendeu? Legal? Obrigado. Obrigado. Palmas! É isso que eu quero que você faça a conta. Você tem custo. Você tem custo. Ponto. Então, você incorre em custo. Você tem custo. Você tem custo. Você tem que calcular. Pô, eu tô gastando mil reais aqui. Será que se eu gastar esses mil reais em outro lugar, eu não consigo mais clientes? Senão você tá incorrendo em custo de oportunidades. O custo da oportunidade que você tá perdendo. Você poderia ter um ganho maior, mas você não tem. Porque você não tá fazendo essa conta. A imersão pra mim representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas. Uma coisa. E cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está vencendo nesse vídeo? Sim ou não? A maior pessoa, o maior nome do Marketing Digital Vênus do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com o Alunco. Minhas unhas vão receber ele com o Alunco. Minhas unhas vão receber ele com o Alunco.